Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom tropa, estamos aqui hoje tentando raidar a base, né galera? Vamos tentar fazer ele gastar mais um pouco de luxo deles aqui, tropa Já conseguiu pegar bastante de luxo deles aqui, tropa, bastante loot mesmo Agora já estão rushando na gente aqui, galera, de SMG, sem roupa, sem nada, tá? Então agora é a hora de ir lá na base buscar... Ô, deixa a porta aberta! Que não falta um cutelo, 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 cutelo rápido, cutelo, cutelo Ai meu Deus do céu, galera, não achei nem um cutelo, pelo amor de Deus Tome, tome, morreu igual a bosta Ah, tem outro ali dentro, galera, ó Nossa, tá com um revolver, meu Deus do céu Ai, tu atina, morre logo, pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos Tá quase pra cair a medalha já, galera, falta duas horas pra cair a medalha Pra quem não sabe, o servidor FURIA cair com 28, tá, tropa? Olha só, o cara ainda tinha uma 12 Abriu, ó Ai, meu Deus, já vem seguida Desgramado Bom, galera, eu voltei a navarro, busquei as bombas Já vamos começar a tentar raiar isso aqui, né, tropa? Lembrando que as bombas já ficou tudo aqui dentro do Javan, tá, galera? Eu tô com quatro bombas de cara só aqui Na verdade, essa é quatro, eu tô com oito, né, tropa? Mas eu vou deixar quatro aqui e vou só com quatro Vou com quatro bombas de cara, tá Só a bomba que eu vou levar as cinco mesmo Vamos raidar a primeira porta ali, galera Pra ver o que vai acontecer A gente tá jogando em calo pelo Discord, tropa Só que é a primeira vez que a gente vai raidar junto, tá? Então eu não sei como que vai se comportar ainda o time Então a gente vai gastar pouca... Levar pouca bomba, né, galera? Pra não correr muito risco, tá? Pode ser que a gente se atrapalhe Não sei como é que os meninos jogam ainda na questão do raid Mas tudo é aprendizado, né, tropa? Então conforme você vai raidando Vai criando estratégias aí, né, galera? Até ficar um time bom, tá? Beleza, aqui tinha quebrado antes, galera Eu acho que os caras já construíram de volta Vou colocar uma escadinha aqui Tem um desses que não tem planador Acelera, Pratinovski A gente tá de fama aqui, galera Nós não conseguimos ainda uma arma boa, tá? Que é M4, AKM Essas armas grandes, tá, galera? Arma R a gente não conseguiu ainda Parece que eles colocaram de bom Ah, Pratino, liberada, liberada Vamos lá, botar Ah, respeitado também Ah, não, esse ainda não é da base aqui, não Acho que veio pra dar contra o raid também A verdade é que veio pra olhar o raid, né? Será que dá pra colocar a bomba aqui dentro? Acho que dá, hein, galera? Tem muita fresta, ó Ó, galera, isso aqui que eu falo pra vocês, tropa Na hora de fazer parte de parede dupla Galera, toma muito cuidado, tropa Você pode não deixar essas frestas assim, ó Ó, quebrei duas portas com a mesma quantidade de bomba, galera A outra ele não quebrou porque ficou meio longe, ó Mas ali uma bomba ótica eu colocar já quebra Vou colocar aí cinco lá Aqui pra ter certeza, né? Que é a porta de steel Ah, mano! Aí, tá vendo, ó? Com 4C4 quebrei duas portas, galera Essa gente deveria ter gastado oito, né? Meu Deus, que lag, galera Olha isso Nossa, quase que eu fico preso dentro da porta, hein, tropa Meu pai amado Libera, 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 libera Dando Lembra essas portas na frente, tropa Ó, me fico igual a bosta Ainda bem que ele não trocou a porta, né? Então, as trapszinhas também, galera Isso que eu falo pra vocês Essas trapszinhas atrapalham demais, tropa Atrapalham demais, mesmo O Platinum ia me levantar Afinal, deixa eu nascer ali na cama Que é bem mais fácil A gente vai nascer com cinco de vida, tropa E os caras aí pra dar dentro da base deles Então, pra eles ele tá com vantagem, né, tropa Ih, merda Esse cara tá aqui ainda Filha da mãe Cadê meu loot? Cadê meu loot? Ah, não Cadê as bombas, tropa? As bombas já Ah, agora não quis atirar Não, mas tem munição no pente Filha da mãe Matou com a SMG, galera Tem lógica, bom Eu também tô sem roupa, né? É, galera Aquelas bombas lá Acho que já foi no pau, viu? Vai, vai, acelera Dá uma olhadinha ali, galera Tá vendo? É por isso que eu não levo muitas bombas, tropa Se tivesse levado mais Tinha perdido tudo já, ó Olha, já trancado, tá vendo? Se tivesse trazido todas as bombas Eu já tinha lascado Ó, galera Consegui pegar um pouco de luxo desse aqui Trazendo pro Jarvan Beleza Até coloquei pra gravar, galera O problema é que esse lag que tá aqui, tropa Eu pego e paro de gravar Pra salvar o vídeo logo Porque pode acabar Depois dando aquele bug, né, tropa? De você atirar E duas horas depois Vai aparecer o barulho da arma atirando, né? Então já pego e paro o vídeo E salvo logo Aí, galera A gente tem mais 16 C4 só Tem 30 dinamites, né? Eu acho que dá pra raidar, galera Só que aquele negócio, galera Conforme agora o cara já construiu lá, ó Já é uma parede que a gente não precisava raidar A gente vai ter que raidar de novo, né? Ó, libera dano, libera dano, libera dano Meu legal bosta Vamos fazer desgastar mais um pouquinho de loot aqui, tropa Vamos ver se a gente consegue recuperar Mas acho que deve ter guardado já as bombas, né? Vamos ver se eu pego mais loot deles aqui de novo A nossa... A nossa tem que tirar as armas deles, galera Deu tempo que eles... Olha, que muito leve nessa base Eu acho que é porque ele tá perto da Bill aqui, galera Aqui não tem mais nada Eu acho que eu vou ter que ir lá buscar as bombas, galera Vou raidar logo aquela parede aí de novo E o platinho que tava atrás, galera Pra dar contra errado Ele acabou morrendo também pra aquela treca, né? Por isso que eu falo pra você Ó, o outro platinho aqui, ó É o que eu falo, galera Essas trapzinhas, galera Não é pra matar o cara Ela é pra atrapalhar o raid, galera Pra quem tiver raidando Porque quem tá raidando, galera Nunca vai querer gastar... Nossa, o senhor tá cheio de gente aqui agora, galera Agora tem várias pessoas de outro time aqui também Então o carinha que pegou uma arma De um adoro dali, tropa Isso que é o problema Os caras vêm pra olhar o raid Aí acaba pegando uma arma que tá perdida no loot É, tropa, tá lagando É por causa da Bill mesmo Só que a Bill não laga, não, galera Eu acho que é por causa da base perto da Bill, né? Porque a Bill não laga pra mim, galera É só mais... O que laga mais pra mim é a Bandit Camp Ah, bamba! Corre, vem, vai Corre aqui agora Boa, agora a Bill foi a base inteira também Terminado de raidar com bomba óleo Pronto, a Bill de novo Ó, lá pra dentro tá sem porta ainda Se não colocar na porta Só trancar aqui Só tem que ser em outra saída, né? Meu Deus, filha da mãe Foi aparecendo justo na hora que acabou a munição da arma Ih, meu Deus Liberada, liberada Filha da mãe Vai, recarrega, recarrega Rápido Filho, pai amado Vamos morrer com a bosta Acelera, 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 acelera Acelera Isso, filha da mãe Só aparece quando eu trago as bombas, galera Quando eu levo as bombas pra guardar Eles não voltam Ó o partinho desgramado aqui, ó Correndo com o loot fora Vem aqui, seu bosta Toma, ó Esses são os peladinhos que eu falo pra vocês, galera Vem da counter hard Eles vêm pelado e acabam pegando Olha, ó Já tá com roupa de ferro Roupa full ferro Ai, filha da mãe Poxa, quem foi? Ah, tá na parte de fora da base Essa base dele também é bem feita, galera Tem quatro saídas Isso é outra coisa que eu falo pra vocês também, galera Fazer várias saídas na base, né, troca E o cara, às vezes, fica marcando uma porta E aí você sai pela outra, né, galera A não ser que quem vem de radar também jogue muita gente, né, galera Não tem como segurar a raid, não Ah, o outro cara já pegou o loot Filha da mãe Agora eu vou pegar outra arma aqui rapidinho E aí, já acabou as roupas Ah, não, tá aqui Não tem mais a seringa, né Galera, vou fazer o seguinte Vou pegar essas coisas aqui Vou levar tudo pra base Porque chegou o outro clã E agora aquele outro clã A gente joga com o hack, troca E não é um hack qualquer, né, galera É aqueles hacks infilizar Que raidam só o gabinete, né Bom, galera Já tá caindo aqui o drop da medalha A gente já voltou Voltei aqui na base Trouxe as bombas tudo de novo E agora já vai cair o drop da medalha A gente não pode continuar o raid lá Mas de qualquer forma A gente não ia conseguir raidar, não, galera Tem muita gente que chegou pra dar counter hard também E os caras que estavam segurando o raid também Os caras, o dono da base Eles jogam bem também, galera No counter hard Aí você consegue segurar o hard aí Tranquilamente, tá bom Eles iam acabar pegando o resto das bombas Nossa, a gente não ia nem sair do lugar Agora a gente veio aqui na Olha isso, troca Meu pai amado Bom, a gente já colocou as camas ali, galera Olha isso, troca Meu Deus do céu Mas deve ter muita gente, galera Olha, como é que vai no drop da medalha desse jeito, galera Olha isso Meu Jesus amado Não consegue nem descer do carro Se descer, morre Capaz de morrer pro próprio carro Olha, vamos tentar chegar lá, galera Tem que tentar chegar lá de cá A gente não tem arma grande, galera Todo mundo do servidor tem arma grande Só a gente que não A gente só tem essa porcaria de famas Porcaria não, né, galera É uma arma boa Mas o problema é que é uma arma boa Contra uma AK, por exemplo Não serve pra nada, né E roupa de ferro também, né, galera Vai, acelera, vai, acelera, acelera Ó, aqui dentro já não lagou tanto Mas lá fora, não sei porquê Ah, deve ser o cara que é de zumbi, né, troca Mas não se preocupe, na próxima atualização Ele vai lançar um pouquinho mais de zumbi, tá Pra lagar um pouquinho mais Não se preocupem com isso Tá, os carros aqui com arma boa Esse carro aqui ele é bom, galera Porque ele é bem forte, tá Pra quebrar ele Ainda vai bem mais munição Do que um carro normal, tá, galera Que é esse carro de outra gabina, né Por isso que a maioria tá usando Essas gabinas aqui, galera É um pouquinho mais caro pra construir Só que compensa muito, troca Por causa da... Pra explodir essa gabina aqui É mais cara Olha, acelou combustível Meu Deus tá liberado, liberado, liberado Mas não dá certo, galera É muito lag, meu Deus Que é um Não conseguimos matar um, beleza Boa pra dentro do carro Uma partinha atrás do drop Nossa, tivesse uma bazuca aqui agora Não ia adiantar não, leve, muito lag Vai pra aqui, ó Libera, 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 libera Você jogou a bota? Ih, o pai amado Tá adiante, essas armas é um tiro só E tchau, obrigado Mas nem máscara não tem agora Ó, o cara que morreu Volta aqui, filha da mãe Volta aqui pra cima, desgraçado É minha chance de pegar uma arma boa Meu Deus do céu Ah, bom Desgraçado Não, Patrícia Isso me atropelou, Patinovski Cadê? O drop já abriu Drop abriu A medalha anda no chão Meu Deus, que lag, galera Tome, tome, tome Esclode o carro, gente Esclode, esclode Não vai fugir, galera Não vai fugir com esse carro, não Não vai fugir com essa medalha daqui Mas não vai mesmo Agora o planador não sobe Ô, meu pai amado Tudo certo pra dar errado, galera Tudo certo pra dar errado Ih, gordura, misericóia Não, só uma coxinha, filhizado Muito menos um castelo, bem Eu sou um platininha Ó, galera, o cara já pegou a medalha Filha da mãe E é justo os caras que era nosso vizinho lá, galera Quem tava tentando raidar Olha isso, ó Mas não é possível entender esse, viu Ó, mas agora a gente já tem Vai raidar ele de vez mesmo, galera Agora a gente tem que farmar pra raidar eles Vou pegar o ré das coisas aqui, galera Tem uma cama aqui Vou dar liberação rapidinho Já tô com 13 de vida Não tem vantagem Não tem serinho Não tem nada É muito lag, galera Meu pai amado Eu imagino esse drop, galera Se tivesse caído lá em Bandit Camp Ninguém ia pegar o drop A não ser que jogue em PC, né E consegue estar conseguindo jogar Em outros servidores Bom, então é isso aí Agora eu vou guardar esse vídeo lá na base Vamos aprender essa M4 Vamos aprender a M762 Que é pra mim a melhor arma do jogo E a gente vai lá tentar raidar de novo Essa base da medalha agora, né Quem pegou a medalha foi o nosso vizinho lá, tá, troca? Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal Valeu e fui!